o pessoal vou tá ensinando pra vocês como baixar vídeo do instagram você vai lá primeiro você clica aqui nesses três pontinhos apareceu um link para copiar se copia o link você vai lá no google escreve baixar vídeos do instagram você clica nesse primeiro sss gram agora que você copia aquele link você copia cola aquele link você copiou lá o instagram super rápido e fácil pessoal vai aparecer aqui o vídeo se põe baixar o clique mais embaixo está escrito baixar clique em baixar ele vai baixando se inscreve aí pessoal no canal e quem não é inscrito me ajuda aí deixa um like se esse vídeo te ajudou obrigado pessoal até a próxima